Oi amor, eu tenho uma coisa para te dizer Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder Quando eu andava a pé, você ri da minha condição Agora você quer, porque tô de carrão Quando andava a pé, você ria da minha condição Agora você quer, porque tô de carrão Oi amor, eu tenho uma coisa para te dizer Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder Quando eu era pobre, você ri da minha condição Agora você quer, porque tô de carrão Agora você quer, porque tô de carrão Oi amor, eu tenho uma coisa para te dizer Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder Você disse que me ama, mas você não me ama não Você é periguete, peraçada no carrão Ele tem rodada aí, de liga leve E é um carro importado Agora você diz que quer, tá do meu lado Se um carro igual a esse aqui, ninguém tem não Olha o estilo, o estilo do rodão Um carro igual esse aqui, ninguém tem não Olha o estilo, o estilo do rodão Oi amor, eu tenho uma coisa para te dizer Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder Agora você disse que me ama, que quer, tá do meu lado Tá interessado no carro importado Agora eu tenho carro e moto importado Você disse que me ama, que tá do meu lado Oi amor, eu tenho uma coisa para te dizer Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder Vai pro raio parta, vá se fuder